Testando o áudio 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 O que é isso? 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 Tudo bem. Agora vai jogar mais safe zone agora. Para cá, Ernst. Não quero ser de suporte, não, Ernst. Para cá, Ernst, aí, velho. Não quero ser de suporte, Ernst. 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 Esse ataque pesado não funciona muito bem, mano. Eu não sei se tem bagulho para jogar na mulher, mano. Não quero ser de suporte, Ernst. Não quero ser de suporte, Ernst. Não quero ser de suporte, Ernst. ip, Ernst. Flamengo, Consciente. Ah, eu tenho um arco. Tô afim de descer lá embaixo pra pegar... Pra pegar... Coisa não, mano. Pra pegar o anel do guindoli não. É... Pra ele é só um velho. É que tinha o lance do capuz, não tinha um lance desse? Que ele descobre na hora. Não pode tirar o capuz. É que o Bruce Willis tira o capuz, né? E aí... Eu acho que o novo sabe, Hel. E agora? Eu assisti esse filme tem um tempinho. Mas eu acho que ele reconhece. Eu acho que o Joseph Gordon, ele reconhece. Os dois se reconhecem. E daí o Bruce Willis segue correndo. Quando você vê você mesmo no passado, você sai correndo. É só porque você é matador de aluguel, ó. Presta atenção, você é matador de aluguel. E depois quando você mata você mesmo, você tem 30 anos. Esse é o loop, por isso se chama Looper. Tipo, o que vai morrer tem a memória de que ele era um assassino Que matava pessoas que eram enviadas pra ele. Então, tipo assim... Teoricamente, quando você materializa ele lá pra ele mesmo matar ele, A memória chega no cara, né? Eu vou ter a memória de que eu atirei em mim mesmo. Sim, sim, sim. É que se você tá vivo no futuro, Você sabe que você é o cara que tentou matar você na hora que tá acontecendo. Exatamente. É. Eu não vi esse filme. Eu fui ao cinema ver esse filme, mas eu fiquei de beijinhos. Acabei não vendo o filme. E que é uma grande falha do De Volta pro Futuro, né? Tipo, dos pais do Mark McFly não lembrarem que no colegial tinha um garoto Que era igualzinho o filho dele, né? Caraca! Mas acho que você tem umas barras de ouro quando você mata o seu eu mesmo, né? Pra você conseguir viver os 30 anos, se não me engano, não é isso? Ah, eu matava. Porra, é legal. Aí é bacana. Aí é show de bola. Só que essa não é a única trama do filme, né? Isso que é legal. Ele usa a viagem do tempo também pra outra coisa. Tem um cara que tá fazendo as tretas lá em Rainmaker. Eu não lembro. Eu tava beijando o Lucas quando eu fui no cinema. É que, tipo, a treta é que o Rainmaker, que ainda é uma criança, ele tá matando esses assassinos de aluguel. E daí o que acontece? Tem toda a história por trás do Bruce Willis, né? Que é o Joseph Gordon-Levitt quando ele tá mais velho. E a mulher dele ajudou ele a superar várias coisas. E ele, além de querer salvar a mulher dele, ele também quer acabar com o Rainmaker pra acabar com isso, entendeu? E ele sobreviver. E a mulher dele também. E daí a gente vai atrás do Rainmaker. Então a gente parte do princípio da viagem do tempo desses assassinos, né? De aluguel. Pra gente chegar na história do Rainmaker. Que é um menininho com poderes de... Poderes psicocinéticos. Ele é um menininho muito diferente. E tem que matar ele quando ele é criança ainda, pra ele poder não virar adulto e matar todos os Loopers. É bem interessante. Ah, vaca! Me convenceu a ver esse filme agora. Agora que eu vejo de novo. É excelente! Eu assisti esse filme umas quatro vezes, mas faz muito tempo que eu assisti esse filme. E a atuação do Joseph Gordon nesse filme tá sensacional. Eu achei que você ia falar a atuação do Bruce Willis. Não! Acabou, já. Só o primeiro Die Hard, que é muito bom. O pessoal vai ficar muito pistão você elogiando o Looper e falando mal de volta pro futuro. Mas o pessoal, só a dica que eu tô te dando. Só a dica que eu tô te dando. Ouvinte, olha pra mim. Fica calmo. Foda-se o que você gosta. Ninguém se importa. Vamos tocar. Tem um filme que eu amo aqui nessa lista. Que é o único filme que eu amo de viagem no tempo. Que é o Doze Macacos. Doze Macacos é muito maneiro. Quem assistiu Doze Macacos? Eu assisti Doze Macacos. Bruce Willis de novo. Todo mundo assistiu? Bom, o Bruce Willis tá legal aí. Tá bacana. Mas tem que assistir dublado. Eu gosto do Bruce Willis. Eu não entendi o Spandana de todo mundo ter assistido. Pô, esse filme é um mega sucesso. Ah, é? Você tá falando que ele foi um filme menor. Um filme que ninguém conhece. É porque ninguém nunca mais falou dele. Eu assisti quando eu era bem pequeno. Então, tipo assim, não tinha roda de discussão. Não tinha nada. Eu assistia com meus pais, né? Aí depois, tipo assim, um filme que... Ah, De Volta pro Futuro. É tipo, é um filme que ninguém nunca mais falou. Então, eu pensei que fosse mega underground, sei lá. Tipo... Cara, e uma coisa que eu procurei incansavelmente, que nunca mais achei, foi que eu li um artigo próximo da época do filme, falando que o caso lá do Bruce Willis, quando ele viaja no tempo, e aquela passagem dele na Primeira Guerra Mundial, aquilo foi baseado num caso real que aconteceu de terem encontrado um ferido de guerra na Primeira Guerra Mundial, que tinha um sotaque diferente de todos os outros ingleses que estavam lá, e que ele tava completamente deslocado. Tipo assim, foi classificado como estresse traumático de guerra, e ele virou um caso, realmente, de estudo psicológico, porque ele não tinha lembrança de da onde que ele era, quem que ele era, do que exército e não sei o quê, e ele foi estudado em instituições psicológicas da época, né? Esse soldado é o Untailed Mundial, e ele foi encontrado no dia 4 de fevereiro de 1918, ele tá numa outra pauta que a gente gravou semana passada, mas a gente não mencionou esse caso durante essa pauta, a gente pulou ele, e aí ele veio parar aqui nesse episódio, cara, que maneiro! Olha a viagem no tempo aí, Luke, você fala que não existe? Qual que a gente ia falar sobre ele? Mistérios da Mente, a gente pulou ele no meio da pauta, por nenhum motivo, tipo, a gente foi seguindo a pauta, pulou esse caso e o réu, pum! Porque estava determinado, e eu ia citar ele hoje. Tá aí, é a resposta. Mas é isso aí, mas cara, eu não sabia desse rolê e tal, mas só pra explicar a história do filme pro ouvinte, que ele já é um filme mais antiguinho, né? Ele é da década de 90. O que acontece? Uma pandemia, olha só que curioso, acontece, e a humanidade beira a extinção, a humanidade acaba sendo obrigada a ir pro subterrâneo, e se divide em castas, né? Em pessoas cientistas e inteligentes, e o resto é prisioneiro. O que a ciência tá querendo pro futuro, tá, gente? É isso que eles querem. Eles querem... ...emprisionar toda gente que é burro. Fica aí a dica alerta pra vocês. É... Mas mentira. O que que acontece? Os cientistas começam a tentar trabalhar na cura pra salvar a humanidade, por algum motivo, alguém de biologia errou na hora do orçamento e mandou pra física, e eles acabaram descobrindo a viagem do tempo da cura da doença. Na verdade, eles até sabem a cura da doença, só que a humanidade já apareceu, né? Tem pouca gente, hoje em dia, ali, viva, né? E aí, o que que rola? Rola aqui, eles começam a usar os prisioneiros pra voltar no tempo, não pra alterar o passado, isso que é o maneiro. Mas pra saber quando o vírus começa, pra eles pegarem o... o primeira amostra do vírus, pra sim desenvolver a cura, né? Então, em teoria, não tem... Ah... Naturalmente, né? Quando você tá mandando o game pro passado, vai ter alguma alteração aí, com toda certeza, né? Mas, tipo assim, eles não tão tentando mudar o passado, eles tão tentando salvar o futuro, né? Então, é muito maneiro essa... esse conceito e tal. E, putz, é daquele diretor lá do Brasil, sempre esqueço o nome dele, o... Terry Gilliam. É, porra, claro. Naturalmente. E, cara, é muito maneiro. A música... A trilha sonora desse filme é irada. Eu gosto muito desse filme. Gosto muito dos macacos, assim. Mas é isso, assim. Não tem muita coisa aqui da viagem no tempo, a não ser que a galera muito ruim de dirigir viagem... Máquina do tempo desse filme, né? Ninguém sabe o tempo certo! Ninguém sabe o tempo certo, cara! Manda pra qualquer lugar! Não é que não sabe o tempo certo, é que eles... eles não têm precisão. Então, ó... Precisa ir pra essa data. Eles mandaram anos pra trás sem querer, né? E aí, é legal porque o filme, ele trabalha com essa duvidade. Esse cara, ele é um viajante do tempo, ou ele é só um maluco do caralho? Naturalmente, como é fantasia, é viajante do tempo. Se você ouvir dela, você é um maluco do caralho. Talvez. Não sei. O que eu gosto muito desse filme é que ele traz a viagem no tempo como quando você ferra muito essa linha temporal de não saber pra onde você vai, você vai ficando louco, né? Tipo, o que acontece com a biologia do corpo, com a fisiologia do corpo quando você faz muitas viagens no tempo e você não sabe o que tá acontecendo? E daí, o que acontece é, toda viagem no tempo você vai ficando mais... Tanto que acho que na primeira viagem do tempo ele vai direto pro hospício, não é? Ele já cai no lugar... Acho que ele cai muito antes ou muito depois, não tenho certeza, e ele já vai direto pro hospício. E eu acho o final desse filme sensacional. E tem o Brad Pitt, não tem? Tem! Pô, o Brad Pitt tá maneiríssimo. Tá muito bom, muito bom. O Brad Pitt tá fazendo Nicolas Cage nesse filme. É muito bom. Eu fui tentar descobrir o que o Terry Gillian anda fazendo de bom na vida e ele escreveu um dos jogos do Monty Python. Uau! Tem um videogame do Monty Python, do Quest for the Holy Grail, e ele escreveu o jogo. Não me surpreende, ó. Que job doido, cara. É, ele era do Monty Python. Nada mais justo, né? Eu acho que é um dos poucos vivos, aliás, né? É. Tem um filme alta frequência, que ele é um filme curiosíssimo, né? De criativo, né? Ele aí você não tem uma viagem do tempo física, nem mental. A viagem do tempo aqui são frequências de rádio, né? Então, você vai ter o filho e o pai se comunicando através do tempo, através de ondas de rádio, né? E é só comunicação. E isso é muito legal, né? Então, quer dizer que no passado, alguém deixa numa casa o negócio escondidinho e avisa pro cara do futuro, o cara do futuro vai lá. Então, é uma forma deles mandarem coisas pra eles. Isso é muito legal. É legal que ninguém nesse meio tempo achou, né? É, tem que ser uma parada bem de chavada, né? Sim. Totalmente. Mas isso aí que você falou, André, é interessante porque você tem que pensar. É lógico que não dá pra você interagir em tempo real. Mas, por exemplo, na Olimpíada de 36, se não me engano, que foi, eu acho, a primeira transmissão que mandou ondas de rádio pra fora da atmosfera terrestre. Então, a Alemanha nazista, na época, transmitiu a Olimpíada e fez questão de fazer as ondas de rádio da transmissão serem transmitidas pra fora da atmosfera. Então, tipo, essas ondas, teoricamente, estariam ecoando pelo universo e poderiam ser acessadas até hoje, por exemplo. Se não me engano, tem até um filme que brinca com isso, né? Eu acho que é até o próprio Star... Não, não é o Star Trek. O Contato, né? Da Jodie Foster, que eles falam, Ah, isso aí é o discurso do Hitler! Exatamente! É o discurso do Hitler, né? É, é isso aí, né? Na abertura da Olimpíada, que foi a primeira transmissão pra fora da... Aí os seres humanos ficam boladaço, né? Caralho, os DT mandando discurso do Hitler? Que porra é essa, né, cara? É irado isso, hein? Fala, eu não vou mexer com essa galera, não. Naturalmente, né? Então, teoricamente, né, as fundas de rádio não viajam no tempo. Eu acho legal essa premissa de você não viajar fisicamente ou mentalmente, de você só ter a capacidade de bater um papo com você mesmo no passado. Porque a gente normal, que não vive um filme, né? A gente consegue receber mensagens do nosso eu do passado e mandar mensagens pro nosso eu do futuro. Mas o eu do passado não sou eu mesmo, é uma outra pessoa que um dia eu fui. E o eu do futuro é uma pessoa que eu não sei quem ele vai ser. Sei lá, se eu vou ser cuzão pra caramba, se eu vou ser legal, o que vai acontecer comigo no futuro. Então, eu não sei qual mensagem que eu tenho que mandar pro futuro, né? E eu gosto muito dos filmes que brincam com essa premissa, que quebram essa regra um pouquinho e permitem que a gente se comunique e bata um papo com você mesmo no passado, que saiba quem você vai ser no futuro. Eu acho isso bem interessante. Total. É, mano. Filosofia total, né? Se a gente meter ali o barco de Perseu, Teseu, eu sempre esqueço quem é o eu. Eu tava pensando aqui. Se a gente juntar isso com o Interestelar, por exemplo, a nave que desceu no planeta que tava próximo do buraco negro e a nave que ficou fora do campo gravitacional. Passaram 20 anos. O cara ficou 20 anos esperando a nave. Gente, não sei. Desculpa, mas é idiota. Abordar isso não tinha. Jamais anda pra fazer. Mas, Lucas, você pensa que a nave tinha água, comida e combustível pra ficar lá parada. 20 anos esperando. Ok, tudo bem. Mas, digamos que se eu, que estou lá no planeta, mando uma transmissão de rádio pra nave que está lá fora, o que que acontece? A onda de rádio demora uns 20 anos pra chegar lá e quando ele responder, ela vai vir e eu vou ouvir imediatamente, pelo menos tivesse respondido imediatamente, mas, na verdade, se passaram 20 anos? Não. Enquanto a onda de rádio ainda tá longe de você, da pessoa que tá com o maior tempo de dilatação, ela vai estar passando o tempo pra ela ainda rápido. Conforme ela vai chegando pra você, o tempo dela vai se ajustando de acordo com o seu. E, depois, quando ela vai indo, ela vai fazendo esse efeito ao inverso. Então, ela vai demorar um tempo fixo de lá pra cá, mas não vai ser instantânea a volta. Vai ser o mesmo tempo que vai demorar de lá pra cá. Mas, Jay, fisicamente falando, teria como a gente fazer uma onda de rádio viajar no tempo? Eu não sei real. Essa ideia é cada vez. As perguntas do capeta... Não, Jay, tipo, sei lá... Algum tipo... Tranquilmente. Ninguém efeito. Ninguém遊ar aliás Caralho. Haksee, Stream000 nos óculos. E aí não, eles viram palhaçada por cima. Nossa! Nossa! Ah velho, é por isso que eu estou de sacanagem. Acabou morrendo. E aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 o todo tempo do universo passa instantaneamente. Porque o tempo pra você é tão curto, o micro tempo pra você passou tanto lá fora. Ou ele estaria parado? No tempo ele tá. Eu vou ser esquilindo sem floresta. Peguei o cookie, peguei o cookie. É o drift do espaço. Eu entendi. Mas isso é muito doido. A gente não considera essa consequência de viagem na velocidade da luz quando a gente fala desses filmes e tal, né? Mas você não perceberia o tempo a passar. Você podia viajar daqui até a outra ponta do universo que pra você passou zero segundos se você tá viajando na velocidade da luz. O problema é quando você desacelera. Boa sorte desacelerando depois. Isso é muito maneiro, né? Você não tem percepção de tempo passando. É muito doido isso. É. É o drift, né? Você tá andando e tá parado. E a gente não fala, né? Que o tempo ele dilata e o espaço ele vai se comprimir. É muito desarrubro, cara. Nossa, ficou... Eu posso trazer um filme de viagem no tempo que não tá na pala? A gente trouxe vários. Vai, pode mandar. Eu quero trazer aqui Donnie Darko. Ah! Mas tem episódio, Zé! Tem episódio! Mas por que eu quero trazer o Donnie Darko? Porque a maioria das pessoas que assistem Donnie Darko elas não se dão conta de que Donnie Darko é um filme sobre escolhas. Maneiríssimo! Porque no final é dado pro Donnie a possibilidade dele voltar no tempo e ele pode escolher se ele vai estar no lugar onde vai cair a turbina de avião e ele vai morrer ou não. e ele escolhe morrer pra que as coisas não aconteçam da mesma forma que aconteceu se ele estivesse vivo. Mas é a questão do... Tem isso que a gente fala, né? Que eu acho meio caidáceo também. Do tipo assim, ah, você tem que estar ali e morrer porque senão vai dar merda. Não, não. É dado a escolha pra ele. É dado a escolha. Mas eu tô falando... Moralmente, ele tem aquele dilema. Ah, se eu não estiver aqui e não morrer vai dar merda na vida de todo mundo, entende? Ele se sacrifica pelo bem das outras pessoas. Exatamente. Ele escolhe morrer pra namorada não morrer pra outro cara que leva o tiro não morrer e tal, né? Porque o futuro que ele viu é alternativo onde ele vive é muito ruim. Todo mundo tá muito triste e toca aquela música lá que você só tá feliz quando tá sonhando e o caralho todo mundo chorando no final. Então ele escolhe morrer. E eu acho isso muito maneiro porque normalmente os filmes de ficção científica relacionados à viagem do tempo eles são de sobrevivência. Você tá no lugar errado ou no tempo errado tá tentando voltar ou tá tentando passar uma informação que vai salvar o mundo. É sempre uma coisa positiva, né? E aqui é dado pra ele a opção dele morrer, cara. Isso pra mim me deixou muito impactado quando eu tinha 15 anos e vi esse filme. É filme de adolescente triste, né? Sim, sim, sim. Ah, filme bom. Mas é um filme bom. Mas eu amo, amo, amo. Adoro, adoro. Mas essa vibe aí sai de boy, né? Total. Mas tem vários também coisas tem vários furos de roteiro aí, né? Tem umas coisas muito doidas. Não, tem umas coisas muito ruins no filme. Muito ruim no filme. A explicação científica dele eu tô tomando nada a ver. Ah, mas é um filme de 2000. Ele é divertido, vai. Ele é divertido. Sim, sim, sim. Cara, eu acabei não falando aqui antes de a gente falar do último filme aqui que é talvez o filme mais chato de todos, da eternidade. É. Falar mal de volta ao futuro ou falar mal do teu filme. Que é o... O Spotify lançou um podcast chamado Paciente 63. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar ele mas, tipo assim, do meu ponto de vista eu escutei todo ele os dez episódios escutei antes de todo mundo os primeiros cinco. Ha, ha, ha. Ele é muito inspirado no meu ponto de vista nos Doze Macacos, né? Não, demais. Demais todinho. Sim. Só que, cara, é muito legal quando você vê que, tipo assim, o autor ele é tão bom que ele trabalha com vários clichês que já foram extremamente já abordados diversas vezes e fica maneiro o programa, né? Tipo, eu passei os primeiros quatro episódios assim de braço cruzado e falei, tá, mas e aí? Qual é o lance aqui? Qual é o rolê aqui que é um negócio tão incrível e aí eu cheguei nos últimos dois episódios e eu falei, caralho, que legal. É legal que, tipo assim, a adaptação é que é um... É latino, né? Como se o Brasil não fosse. Mas é país de língua do espanhol, né? E eu não sei exatamente qual e tal, mas foi adaptado pra cá e quem tá fazendo os dois personagens é o seu Jorge e a Mel Lisboa. Então, ó, super produção aí do Spotify pra vocês. E, cara, eu gostei muito das... Você curtiu também, Lucas? Eu achei maneiríssimo. Eu achei que... São dois personagens só conversando praticamente a série inteira e eles carregam a série de uma maneira sensacional. É muito difícil você carregar uma série inteira de, sei lá, tem nove, dez episódios com dois personagens dialogando e o diálogo, ela é muito, muito bacana e a atuação é muito legal também. Então, eles carregam de forma bem legal. E é aquele tipo de roteiro que ele é misterioso porque você quer descobrir mais o que tá acontecendo, né? Mas o personagem, ele parece que ele não tem muitas papas na língua. Ele vai contando. Então, tipo, ele não tá tão preocupado com a preciosidade do segredo quanto você tá escutando. Então, você fica preso no diálogo tentando escutar mais por que que esse cara viajou no tempo, por que que ele tá na instituição psicológica, por que que essa doutora não acredita nele ou acredita nele. Isso é maneiríssimo, né? E eu vou ali caminhando junto com a doutora, cara. Bem maneiro. Sim. Fica aí a recomendação pra vocês. Podcast de áudio, né? Porque é difícil ter podcast de vídeo hoje. Apesar de existir, é difícil não, né? Mas tanto mais tanto tempo de podcast aí. Não, quer dizer, não, mas não tá no feed. Então, sei. É, eu não sei o que que chama podcast e não videocast, né? Mas eu achei legal, inclusive, que tem uns technobubble assim de explicação. É muito legal que a viagem no tempo que eles fazem, caso, eu esteja falando a verdade, não vou dar spoiler pra vocês, mas a viagem no tempo que a pessoa explica, que o seu Jorge explica, é sobre gravidade. Usa lasers e gravidade. Então, assim, tem umas paradas que a física não explica ainda, que inventam os termos maluco lá e tal, mas tem uma... Ele explica através da viagem no tempo, através da gravidade. Um círculo de lasers, um tubo de lasers, você coloca a pessoa dentro do tubo de lasers, aqueles lasers estão distorcendo o espaço, uma gravidade muito grande, e aquilo faz com que ele viaje no tempo através de um buraco de minhoca. Como que chegou aí? Uou, escalou muito rápido, eu estava entendendo dos lasers e criou um buraco de minhoca, eu fiquei enxancada, gostei disso, e quero saber como é que é isso. Tem um lance que, tipo assim, eles manipulam a gravidade, né, que é aquela coisa que, tipo, que ninguém sabe do que que é, então... Com lasers? É, tem lasers e gravidade. Quer ver? Nossa, interessante, gostei. Escuta lá que eles apresentam um termo, naturalmente, eles inventam uns termos de física, que é tipo uma física do futuro que eles descobrem, né, umas regras. Vamos ver se depois pra ver se faz algum sentido. E o último filme agora, cara, é um filme que, eu vou ser bem sério pra vocês, eu não assisti, eu não consegui tempo pra assistir, que é o Primer, mas que ele é um filme super elogiado, mais independente, né, ele não é um desses filmes que a gente tá mencionando aqui, e, cara, a pessoa elogia muito a verossimilhança dele com relação a questões físicas, né, Jay? Mas, por favor, eu dei a lida na pauta e eu não entendi porra nenhuma, então, assim... Eu trouxe aqui pra vocês, trouxe aqui pra vocês principalmente o funcionamento da caixa. Calma, o filme, eu já aconselho que se você quer assistir um filme pra se divertir, não assista, tá? Porque esse filme é pra você assistir duas ou três vezes. Ele é um filme curtinho, ele tem uma hora e vinte, uma hora e dezenove, eu acho. E primeiro que ele começa jogando tudo na sua cara, é a galera batendo papo, é quase um fluxo de consciência, né, a galera tá conversando, você não entende o que eles estão fazendo, eles estão ali vendendo supercondutores, mas aí ele fala de bolsa de valores e daí você não tá entendendo o que tá acontecendo. Enfim, é um conjunto de amigos que trabalham na área de supercondutores, só que eles, tipo, eles criam algumas invenções, às vezes não dá certo e aparentemente eles foram passados a perna recentemente. Então o que eles fizeram é, ah, de noite a gente vai tentar criar algumas invenções, criar algumas patentes pra ver se a gente consegue vender e arrecadar dinheiro. E daí, a ideia do Aaron e do Abe, que são os personagens principais desse grupo de quatro amigos, eles decidem criar uma pequena máquina do tempo, né? E só que eles não sabem o que vai acontecer, o que vai dar. Só que essa máquina vai dando certo. E aí a gente vai falar de um mecanismo que a gente não conseguiu falar ainda, que é da viagem no tempo só que pra trás. Eles conseguem viajar pra trás. Basicamente, o que eles vão fazer é, essa máquina do tempo deu certo, vou dar uma explicadinha nela qual é o canal que cria nessa máquina do tempo. De novo, você só consegue entender o que que tá acontecendo quando você começa a se estipular a segunda vez. Porque é quase ver borrágico. Eles falam muito, ele vai jogando muita informação pra cima de você. Eles criam essa máquina e a ideia é, bom, a gente vai passar uma semana viajando pra trás, descobrindo quais são, quais são as ações que vai dar dinheiro pra gente. E depois a gente volta e vai aplicar nessas ações. E nessa uma semana a gente vai arrecadar dinheiro suficiente pra gente não começar a usar essa máquina. O problema é que eles vão criando muitas linhas temporais pra trás. E eles vão criando vários duplos dele. E daí o bagulho vai ficando treto, eles vão começando a interferir. Então agora a gente tem interferência, né? Antes a gente criava isso no mesmo tempo e acho que no De Volta Pro Futuro... é a próxima. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Aí eu não esperava não. Ah, mano. Aí é putaria, hein, velho. Como que você não pegou? Toma aí, ó. O lápis você encontra o mesmo, e aqui você não pode encontrar o mesmo, porque senão pode dar algum problema. Mas o filme não explora. Então, basicamente, é assim. Como é que funcionam as caixas? A caixa, você precisa ligar a caixa primeiro. Primeiro eles criam uma caixa pequenininha, mas depois eles criam uma caixa em forma de caixão mesmo, pra caber uma pessoa. Quando ela liga, você cria um canal, e é aí que começa o espaço-tempo daquela situação, e a gente vai chamar isso de ponto A. O ponto A, no relógio, ele é 12 horas. Então, ao longo dos próximos segundos ou minutos, um campo eletromagnético vai se acumular gradualmente de forma parabólica. Então, ele vai fazer uma curvinha até o momento que ele vai se estabilizar. Mais tarde, a caixa é desligada. Isso faz com que o campo diminua, de novo, parabolicamente, até o zero. Quando a gente fecha o canal, a gente chama ele de ponto B, e a gente tá no minuto 1. Então, a gente tá às 12 horas e 1 minuto. Então, o objeto, ele é colocado dentro dos limites do canal. Isso é, ali aos arredores da caixa, entre o tempo, 12 horas e 12 horas e 1 minuto. E ele não vai se mover ao longo do tempo do sentido normal, porque o tempo não flui dentro do canal da mesma maneira que na realidade. Entendi. Em vez disso, o objeto, ele vai vagar, ele vai ali entre o ponto A e o ponto B, e vice-versa. De trás e pra frente. Então, você pode ir tanto pra frente quanto pra trás. Eles fazem os cálculos de quanto dura, 1.300 minutos, tralala. Mas eu acho que isso não é muito importante pra gente entender tudo agora. Enfim, isso vai continuar até a onda estabilizar. E daí, o objeto vai se removir. Toda vez que o objeto vai atingir o ponto A ou o ponto B do canal, a gente tem uma probabilidade finita de que essa onda ali vai entrar em colapso e o objeto vai sair, ao invés de continuar uma outra viagem ao longo do canal. Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar no canal, ele vai esperar, ele liga a máquina, ele sai. Quando você liga a máquina, você tá quase criando o seu duplo ali. Daí, eles vão pra um hotel. E eles ficam nesse hotel, eles ligam a máquina 8.35 e eles vão pro hotel. Por que eles vão pro hotel? Pra eles não encontrarem o duplo dele que vai ser formado. O duplo vai começar a ser criado. Então, eles abriram o canal A ou o canal B. Geralmente, quando liga, é o canal A e quando desliga, é o canal B. Daí, eles vão lá, ficam no hotel. E eles vão ficar estudando quais são as coisas que eles precisam investir, tá? Daí, quando dá três e pouca da tarde, eles voltam pra caixa. E na hora que eles entram na caixa, eles vão passar seis horas ali dentro daquela caixa. E essa caixa, ela tá cheia de argonha, tá? É uma substância inerte que faz com que a coisa se estabilize. E é nesse momento que você vai criar o seu duplo. E o seu duplo vai sair da caixa. E na hora que esse duplo sai da caixa, você tem uma janela de seis horas pra você ir lá, aplicar nos locais que você achou que ia dar certo, né? Na bolsa de valores. E conseguir ganhar dinheiro. O problema é que eles tentam pegar umas maneiras de não intervir, né? Tipo, ah, não leva o celular. Daí, o cara vai lá e leva o celular e toca. Daí, eles ficam num questionamento. Putz, como é que funcionam as ondas de rádio? Vai tocar pra mim e pro meu duplo? Ou só vai tocar pra mim? Como é que as ondas de rádio vão fluir? Então, eles estão criando ali aquela causalidade, né? Eles estão quebrando a simetria quase. E daí, eles vão começando a interferir. E no final das contas, eles vão criando vários duplos dele. Que vão interferindo a vida deles de várias maneiras. E, incrivelmente, no filme, eles não se encontram. E daí é que entra mais a questão do filme. O que que acontece? Por que que eles estão começando a intervir? Enfim, é um filme rapidinho, mas você só começa a entender ele a partir da segunda vez que você assiste. E que, pra mim, é em detrimento do filme, sim. Porque ele é maneiro, mas ele é feito de uma forma complexa pra confundir mesmo. Na primeira vez que você assiste ele. E é normal não entender a primeira vez que você assiste ele. Até a filmagem, né? A filmagem não foi feita pra te confundir. Totalmente. Você fica completamente balançado e tal. E é um filme que é tipo um quebra-cabeça mesmo. Pra você sentar e tentar montar o quebra-cabeça de linhas temporais e de intervenções e tal. E, tipo, é um quebra-cabeça maneiro, assim. Mas, como o filme, ele não é tipo aquela experiência de Ah, eu vou me conectar com personagens, vai ter uma curva dramática. Um grande problema que vai ser resolvido. Não, nada disso. Ele é tipo um quebra-cabeça mesmo. Um jogo. Pra você montar ele na sua cabeça depois com as cenas, com as ações e tal. Então, ele é bacana, assim. E é bem diferente da proposta de todos os filmes de viagem no tempo. Fica aí a gincana, se você quiser brincar de Prime. É, ele não é bem um filme-filme, né? Eu gosto de falar que ele é um filme interativo. É um puzzle. É. Você vai brincar com ele. Eu acho interessante porque é um filme de baixo custo. O próprio diretor, filmador, escritor, tudo é o Aaron. Ele que faz tudo. Antes, ele era engenheiro. E ele fez um filme que eu gosto muito que se chama Upstream Color. Que vale muito a pena assistir. Esse já é um pouco mais sentimental. Mas tem muita matemática física e engenharia. Valeu muito a pena. Agora, o Primer, ele é literalmente quebra-cabeça. As coisas da física fazem muito sentido. É meio que... Sabe aquela coisa dos estadunidenses que gostam de construir coisas? É o Abby Warren. Eles literalmente fazem isso. Eles compram baterias baratas pra poder fazer experimentos. E eles querem fazer tudo de baixo custo porque não tem dinheiro suficiente pra gastar. Então, é bem a sociedade americana construindo coisas. Construindo foguetinhos pra lançar. Então, é legal. Passa você mesmo. Tudo aguentado. No quintal. E o que é legal é que ele explora uma parte que não é tão explorada na viagem do tempo. Que é você voltar pra trás. Eles discutem paradoxo. Tem uma hora que o Iron fala assim... Ah, e se eu for na casa de tal pessoa e bater na cara dela? E depois eu voltar no tempo e apagar essa linha temporal. Como se nada tivesse acontecido. Eu só quero ter experiência. Mas no final das contas, só eu vou ter experiência. E eu vou conseguir apagar essa linha temporal. Eles têm, mas no final das contas, não dá certo. Então, tem umas coisas bem, bem interessantes. Mas assim, não é um filme pra você se divertir. É um filme pra você brincar. Não é um filme pra você se divertir. Não é, cara. Eu gostei dessa... Não é. Vai, assista o filme e fique com raiva. Fique. É pra ficar com raiva. Porque na primeira vez que eu assisti, eu ainda era bem imatura. Eu era bem novinha. Eu assistia... Que, nossa, que filme ruim. Depois de um bom tempinho, eu fui lá e reassisti duas vezes, assim, uma atrás da outra. Daí o bagulho fez um pouco mais de sentido. Muito bacana. Isso aí. Só queria falar que, putz, que maneiro, mano. Vou assistir de volta pro futuro que eu vou me divertir. Eu quero assistir o Primer. Eu quero assistir o Primer. Parece ser interessante. É rapidinho, é rapidinho. É rapidinho inteiro, né? Porque tem que assistir três vezes pra gente. Pois é. É um filme do Nola. Dá um filme do Nola, acabou. Imagina se fosse um Primer do tamanho do filme do Nola. Jesus, não dá. Não dá. Não dá. Vamos fazer um Top 10 aqui. Acho que o Primer fica na frente, né? Pelo que vocês estão falando aí, né? Pelo que eu tô falando, né? Não, imagina. Eu jamais ia colocar o Primer. O Primer não fica no Top 10. Ele não é um filme apelativo. Não, não, não. Top 10, Fida e Dignidade e Viagem do Tempo. Primer. Primer. Porque, tipo assim, ó. Não tem como você... Aqueles moleques terem energia pra fazer isso. Naturalmente tem a fantasia no meio, né? Mas eles resolvem vários probleminhas de Tecnobabble aí de Viagem do Tempo, né? Até o Argonio aí tá pensado, né? Os impactos disso. Acho que o Primer ficaria na frente. Qual que seria o segundo aqui? Seria o do Nola? Eu colocaria Interstellar. Mas também tem que ver que eu gosto muito de Interstellar, então... O que você acha, Hel? Um absurdo vocês não terem citado Bill e Ted. As aventuras de Bill e Ted. É, eu acho que foi bom. Desses que estão aí... O cara deu um dashzinho. Ah, que só. O Interstellar tem uma base científica boa. É, eu acho que o Interstellar, tipo... Ele vai pensando em várias coisas, né? Tem aquela coisa do buraco negro envelhecer a pessoa. Que é o tipo de coisa que qualquer outro filme ignoraria, né? Não, vamos pro buraco negro só pra resolver o problema de que precisa de massa e gravidade pra fazer viagem no tempo. E vamos ignorar esse lance do paradoxo do avô, né? Coisa desse sentido, né? É que o legal também do Interstellar é que ele explica um pouco da singularidade, né? Que todo mundo acha que... Ah, se a gente chegar perto de um buraco negro, a gente vai ser sugado. E o buraco negro não é um grande ralo do universo, né? Se você não ultrapassa a singularidade, nada acontece feijoado. Você fica ali na órbita do buraco negro de boas. Que é o Planeta Miller, entendeu? Então, pra mim, eu, como física e professora, isso ter num filme é tipo... Uau! Nossa! Que bonitinho, entendeu? Bom, muito bom. Terceiro aqui, ó. Dos Macacos, né? Pô, será? Dos Macacos? Eu acho que com certeza. Dos Macacos é legal demais. E em seguida eu colocaria Looper já direto. Faz dos Macacos, que eu também acho legal demais. Eu colocaria Looper antes, de Doze Macacos. Por quê? Justifique sua resposta. Só pelo feeling da ação. É um filme que te gruda, né? Doze Macacos é um pouco mais... Foda-se a ação. Eu quero ciência. Foda-se você sua ação. Eu quero ciência. Tá, os dois me explicam muito como é o mecanismo da viagem do tempo. Os dois é mais sobre a causa da viagem do tempo. Cara, o que eu gosto dos Doze Macacos é que mostra que, tipo assim... Que o fato de você ter uma máquina para resolver os problemas não facilita tanto, assim. É. Cientista burro. Não só isso, mas, tipo assim, o cara que tá na situação de viajar para resolver o problema, não é algo tão fácil, assim, entende? Tipo, a gente também não falou do Exterminador do Futuro, né, cara? Pô, Exterminador do Futuro é um... É um filmaço, cara. Especialmente o segundo, cara. É um filmaço. Não, é muito bom. Mas entrando de volta do futuro, tipo assim, só tá lá para possibilitar a ideia, né? Porque não tem nada de ciência, né? Tipo, tá lá. Como não, cara? Tá, queima tua roupa a viagem no tempo. É isso que tem de ciência. O Exterminador do Futuro 2, pra mim, é um dos melhores filmes já feitos, assim, de ação. Talvez o melhor filme de ação. Mas a parte de viagem no tempo dele, tipo, meio que não importa, assim, né? Especialmente no segundo. É mais, tipo, tem aí um grande vilão imbatível e tem aqui um grande herói que vai tentar bater ele, né? O De Volta para o Futuro, ele trata bem mais de ciência, ele tem bem mais explicação, tem bem mais premissa científica por trás dele. É, mas é legal que tem as questões de paradoxo também, né? O lance também um pouco disso de inevitabilidade. Os filmes que vieram depois, é lógico, foram todos mal de bilheteria, né? Mas continuam explorando a ideia, né? O Exterminador 3, por exemplo, né? Que eles, na verdade, não conseguiram parar a Skynet. Só adiaram, né? Aquilo que a gente falou, de que a linha temporal, ela se corrige e acaba acontecendo de qualquer jeito, né? É, tipo assim, dá pra alterar, só que existem pontos-chave na história que vão ter que acontecer. São fortes o suficiente, né? Algo nesse sentido. É aquele passado e futuro inexorável soft, não é o hard. É, porque é tipo o He-Man, né? O mal sempre retorna lá ao esqueleto. Puta, comparar o Exterminador do Futuro com o He-Man, a gente superou. Foi superado. Mas é, ué. O que eu acho engraçado no Exterminador do Futuro é que ele faz o contrário do que a ciência prega, assim. Tecnicamente, se você envolver, tipo, viagem a velocidades da luz ou superiores a da luz, fica meio que óbvio que o ser humano não consegue viajar a essas velocidades, né? E no Exterminador do Futuro é justamente o contrário. Tipo assim, você não consegue mandar nada que não seja orgânico. É, tem que ter pele orgânica pra poder viajar no tempo, máquina não vai. É essa a desculpa que eles dão. É engraçado isso. É, isso é nota zero, né? Pra essa explicação. Mas eles esquecem disso no segundo filme, porque o T-1000 é só metal, né? Ele é metal líquido, ele não tem carne, né? E viaja de boas, assim. Não faz sentido, sabia? Por causa da segunda lei da termodinâmica. Tipo, você mandar um gelo pro futuro, ele vai derreter, entendeu? O ser humano não é nada mais do que um gelo que vai derreter. É, porque é mais fácil você mandar um metal que não vai ter mudança de fase, não é orgânico, do que mandar uma coisa orgânica. Não faz sentido. É, tanto que a proposta que eles têm pra mandar sondas acelerando elas até, sei lá, um terço da velocidade da luz é isso, né? Tipo, é uma sonda do tamanho de um chip com uma vela solar e você vai acelerando, acelerando, acelerando ela até a velocidade disso, né? E tipo, isso já é um projeto quase que viável já, né? Eu só não sei quanto tempo levaria pra informação dessa sonda chegar aqui, né? Um pouquinho, um pouquinho. Total. Mas, por exemplo, no limite do amanhã, eu gosto muito dessa coisa da raça alienígena, que ele é meio orgânico, né? De que você tem esse alfa, que é o alfa que manda o... que dá o estalo da volta, né? Mas isso não é científico, isso é muita magia também, né? Não, não é científico, mas é também, né, Andrei? Tipo assim, é uma raça que desenvolveu essa habilidade, né? É inteligente, vai. Ele tá usando a viagem do tempo de forma não convencional e de forma inteligente. Eu acho que é uma forma safadinha de não precisar explicar cientificamente, na verdade, né, Jay? Você estabelece que é algo orgânico, próprio da raça. Mas é muito mais legal do que você falar que é multiverso e liso e por essa. É, isso evita esse problema, né? Não tem multiverso aqui. Não, com certeza. Você sai dos chavões, né? Era o Stan Lee criando os mutantes no 60 porque não tinha mais ideia pra justificar poderes dos super-heróis. Eu prefiro, eu prefiro. Ah, eles nasceram assim. Pronto. Até porque se a chegada não tem, não tá aqui porque não é um filme de viagem no tempo, esse aqui é o mais próximo da chegada que a gente vai chegar aqui. Da chegada que vai chegar. Primer é o primeiro, Interestelar é o segundo, Doze Macacos é o terceiro. Looper. Tudo bem, eu vou comordar com os meninos. Já discordei muito de tudo, bom doido. Eu acho que a gente pode acabar esse top 10 em 5 e colocar todos os restos no balaio só, Andrei. É lixo. Não, não é que é lixo. É que os outros filmes não estão tão preocupados com o cientificismo da coisa. Eles estão muito mais preocupados em te divertir, em te emocionar, em outras questões, né? A viagem do tempo é mais uma premissa. Que é legal também. Isso que eu queria falar, sobre o Em Algum Lugar do Passado, né? Que é o filme lá do Christopher Reeve, que ele se apaixona por uma pintura de uma mulher, e aí ele, através de meditação transcendental, essas coisas assim, ele consegue... Que é o real, né? É, mas na verdade não é algo assim... O filme não dá a entender que é só a consciência dele que foi transportada. Porque ele vai fisicamente, tanto que ele, quando ele vai meditar lá pra tentar acessar o tempo passado, ele se veste a caráter, ele põe roupas da época e tal, não sei o quê. E ele aparece naquele tempo exatamente com a roupa que ele tava, né? E o detalhe que faz ele voltar é quando ele acha moedas atuais no bolso. Ele põe a mão no bolso e aí quando ele olha ele vê moedas de dólar, assim, modernas, e aí ele se desconcentra e volta pro nosso tempo e... É, cara, é um argumento bem interessante, assim. E é uma limitação muito maneira, você tem que estar concentrado o tempo todo, né, cara? Isso é bem legal, cara. Sim, sim, sim. E é meio que isso que você tava falando, né, André? Que é de você projetar só a sua consciência, né, no tempo, né? Tecnicamente, né? Apesar do filme não mostrar exatamente isso. É, apesar de ser físico, né, seria quase uma viagem astral, né? Quando tu parla pra analisar dessa maneira. Se bem que deve ser um cara chato pra caralho. Deve ser aquela galera, tipo, ai, nessa época é errada, né? Vou me vestir dessa forma. Você é errada. Entendi, sim, claro, naturalmente. Tem um outro romancezinho também que é bem simpático, acho que é questão de tempo, mano. Ah, About Time, sim, sim. Que é bem legal também esse filme. Eu tenho um... Se chama Clicker, do Adam Sand. Não! É tipo o Primer, só que bom, né? Tem um filme de romance de viagem no tempo que eu adoro, que é a Your Name, que não só é um filme de viagem no tempo, como é um filme de troca de corpo também. E ele é maneiríssimo. Tipo, não tem nada de premissa científica, é um meteoro passando. Mas ele é lindo, ele é lindo. Mas ele é muito, muito lindo. Ele me quebra de um jeito inacreditável. Eu fico ruim, eu fico magoado, eu fico sentido. E tem aquela musiquinha que eu não sei cantar, eu não vou cantar aqui, mas é legal. É aquele filme com o Jake Gyllenhaal, da bomba no trem. Ah, sim! Que ele volta sempre oito minutos só. Ele só pode voltar oito minutos. Acho que se chama Contratempo, o filme. É, Contratempo, isso. Que ele só pode voltar oito minutos. Só que ele volta várias vezes. Mas tem também um do Denzel Washington também, que é muito parecido. É, não, mais ou menos. Esse é da bomba no... No barco, né? É isso, no barco, né? Que ele tem que... É que é um crime, né? Pra resolver, né? É, era meio aquilo, né? De que a máquina do tempo só mostrava o tempo, né? E aí tem uma hora que tem uma situação limite. E aí ele grita, né? E aí a pessoa que tá do outro lado da tela, meio que reage ao grito dele. E aí eles percebem que, na verdade, dá pra viajar fisicamente no tempo. E aí ele faz isso, né? Ele entra na máquina lá e viaja no tempo. Só não é cientificamente acurado. Que provavelmente ele iria voltar no tempo com câncer, né? Com tumor, sei lá. Ou ia entrar em combustão, alguma coisa assim, né? O nome do filme é Source Cold, em inglês, de 2011. Eu tinha esquecido completamente. Esse filme é bem legal, cara. É, bem legal. E o Jake Gilligan, eu curto muito ele, assim. Ele, tipo, achou ele um ator meio injustiçado, assim. Fez um monte de filme bem legal que fica meio esquecido. É a irmã dele também, hein? É a irmã dele também. Que, por sinal, tá em Dorn Dark. Os dois tão lá. Mas o problema do Jake Gilligan e Hal foi que ele foi fazer o Príncipe da Pérsia. Aí fudeu. Tem a volta no tempo. Príncipe da Pérsia, exatamente. Tem a adaga do tempo. É a volta do tempo. É a areia do tempo. Tem o Predestinado. Ele volta no tempo. Astrologia? Ah, não. É nome de filme de astrologia, isso aí. O Predestinado, ele é um policial que ele tá ali e caça... Eu não lembro direito, mas ele tá caçando alguma coisa e a volta no tempo dele. Ele é um detetive que volta no tempo. Meio Loki, sabe? Mas muito atrás do seu tempo. E é bem legal. Ele é divertido. É com Ethan, alguma coisa. Esqueci o nome dele. Ethan Hawke? Isso, ele mesmo. É um filme meio pesadinho. Então, Tuga Warning aí. E vale a pena. Cara, a gente citou a história do Loki também, né? Não, mas ele tem uma solução que eu achei inteligente, que é o seguinte. E se, na verdade, existe um multiverso, só que existe uma instituição fascista que faz uma linha do tempo... Obriga, né? Existe uma... Obriga uma linha... Até uma linha única. E que você pode viajar no tempo, mas se eles permitirem, você pode. Se não, ele não pode. E isso é uma discussão errada. Tipo, é inédito, assim. Eu acho que eu nunca vi algo parecido com isso. E é legal até quando o Loki fala, né? Fala, porra, mas os vingadores voltaram no tempo. E aí, né? Tipo, vocês não falaram nada pra mim. Aí o cara falou, não, mas é porque isso já estava determinado na linha temporal que ia acontecer isso mesmo. É legal. Twitch, eu ainda gravo o podcast do computador. Exatamente onde você está. Sabe a sua idade. Sabe a música que você escuta aí no Spotify. Sabe, inclusive, o... Não, mas isso a gente não sabe não, gente. Na verdade, fiquei tranquilo com relação a isso. Mas fiquem tranquilos também que o Zuckerberg é que sabe. E o cara do Twitter também, o cara do Instagram. Toda essa galera sabe. A gente não sabe. Mas a gente não vai fazer mal com você ainda. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje vamos falar de um mistério escabrólico. Afinal de contas, acreditamos na Chipchan? É uma pessoa passando por problemas? Ela precisa de ajuda? A gente vai descobrir mais tarde. Chamamos pessoas especialistas de peso. Temos aqui nossa queridíssima Juliana Pozzi. Eu não sei se eu sou especialista. De peso eu sou. Mas eu não sei se eu sou especialista. Mas que eu fiquei impressionada com esse caso. Eu não vou mentir pra vocês não, viu? Olha aí, rapaz. Temos aqui também aquela... A nossa estagiária. É a Adriana mesmo. É. Aliás, Chefinho, o café tá chegando. Só mais dois segundos. Vai tá aí na mesa. Ah, muito obrigada. Eu quero duas gotinhas de limão só pra dar aquele... Essa luzinha assim. Aí vai ser duas gotinhas de xixi. Mas e aí? Ele toca especial. Então, Andrei, que caso bizarríssimo, bizarríssimo. Que quanto mais você pesquisa, mais você cai nessa toca de coelho. E não quer sair. Exatamente. E temos aqui aquele cara que nos analisa a cada episódio. E no final vai terminar o seu mestrado só falando da gente. Michael, e aí? E aí, gente? Tudo ótimo, tudo lindo. Realmente, esse caso, ele é bizarro. E ele é também a frente do seu tempo, né? Quem diria que a pessoa encontrou aí uma solução pra provar o seu ponto de vista com o que hoje todo mundo tá fazendo, né? Cada vez mais a gente fazendo live streams e tudo mais. E a pessoa usa isso a seu favor. Exatamente. E inclusive já fica aqui o aviso. Faça como Chipchan. Não saia de casa. No caso, ela não pode. Que é o que ela afirma. Mas você também não pode. É o que eu tô afirmando aí. É o OMS. Então, por enquanto... Tá. Imagina, Silvio. Imagina daqui a cinco anos. Não vai existir uma pandemia. A pessoa vai tá maratonando o mundo freak. E a pessoa vai escutar esses avisos. Olha aí. A marca do tempo. Gente, estamos muito tristes e putos. Esperamos que daqui a cinco anos esteja melhor. A gente já tá indo pro segundo ano, Andrei. Então, já virou um dado cultural isso daí, né? Não tem uma marca igual 11 de setembro. Não tem muito o que fazer, não. Estamos todos aquele videozinho do Porta dos Fundos falando sobre a pandemia. Sim. E eu diria que morando no Brasil, todo dia é um 7 a 1 e um 11 de setembro aqui no Brasil. Porque tá complicado. É, a única coisa boa que não tem... Quer dizer, que tem 11 de setembro e que não tem toda hora é meu aniversário. Sacanagem. Olha aí, tá vendo? 11 de setembro? Faço dia 11 de setembro, Dri. Ih, rapaz! Meu pai... Ju, meu pai também. Ah! Olha aí. Nós descobrimos os culpados. Eu vou criar uma página no Facebook. O que Juliana Ponzi e o pai de Adriana Mello têm com 11 de setembro? Nossa! Vamos! Isso rende, hein? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai ser junto com o César Portioli. Será que ele tem? Fica aí, o meme. Cara, quem não conhece o meme deve estar completamente perdido agora. Mas não tem problema, ouvinte. Vem comigo, vem comigo. Só vem, só vem. Vamos falar do país que a Dri curte. Isso. Eu sei que ela curte bastante. Eu tenho certeza que vai me dar informações privilegiadíssimas. Ai, meu Deus, que perda. Olha. Mas, gente, Ship Chan é como ficou conhecida aqui no Ocidente, esse caso. Mas também o nome dessa menina, que ela é uma sul-coreana, que alega... Ela faz alegações firmes, né? Falando que foi implantado no seu pé uma, abre aspas, arma de controle mental. Fecha aspas. E o responsável seria um sujeito, um policial corrupto, com o nome apenas de P, né? Uma letra apenas, que a perseguiu por mais de 13 anos e que quer o seu dinheiro. Pra combater esse problema, Ship Chan instalou webcam no seu apartamento para que seu público pudesse testemunhar P, invadindo a sua residência. Cara, a gente tem um caso esquisitíssimo aí na mão, né, gente? Isso aqui... Eu tenho certeza que vocês não conheciam, né? Ou alguém conhecia aquilo. Não, nunca tinha ouvido. Ó, eu já tinha caído há um tempo atrás nesse buraco do YouTube de casos insólitos de teorias. Então, eu já conheci o caso dela. Mas o que me assustou é que eu não sabia que era tão antigo. Eu achando que era alguma coisa de, tipo, 3, 4 anos atrás. Não! Começou em 2008. E isso que me assustou. Nesses sites e videozinhos de teoria, é um caso que já rola, sabe? É um dos top 5 que tá em todos os vídeos, assim, de teorias mais conhecidas e tal. Esse, pra mim, é a característica mais intrigante do caso, assim, né? Porque, de fato, assim, então já é uma situação que acontece há mais de 10 anos e que ela alimenta o blog diariamente, praticamente, né? Eu tenho um intervalo de alguns dias, assim, infelizmente não dá muito pra acompanhar a leitura do blog porque está em coreano, né? Então, não é uma língua de fácil acesso. Mas é essa característica do tempo é que me fez ficar ali com uma pulguinha atrás da orelha, assim. Porque, de fato, isso é bizarro. Não é tão comum uma pessoa sustentar, né? Se fosse uma armação, por exemplo, uma pessoa sustentar isso por tanto tempo é quase inviável, né? E do jeito como ela mantém, é impressionante. E é de uma época que a gente não tem, né, 2008 e tal, não é uma época que a gente tem streaming como a gente tem hoje, né? Que você entra, que eu falo, né, no maravilhoso mundo da Twitch e que tem de tudo, né? Tem gente fazendo arte, tem gente conversando, tem gente jogando, tem gente simplesmente mostrando Ah, estou andando de bicicleta na trilha tal, você tem um monte de tipos diferentes de conteúdo, né? E se a gente pensar que era uma câmera parada em um apartamento, nessa época, que não tinha esse negócio de ficar 24 horas streamando alguma coisa Isso não era popular, né, na internet. Então, isso também me chamou muita atenção. Pra mim foi esse, eu acho que esse é o temperinho assustador, assim, dessa história toda. Pra confirmar, esse tal de policial, né, que ela chamou de P, ele nunca apareceu, né? É isso que a gente vai debater aqui hoje, Adri. Eu queria puxar isso que vocês estão conversando aí, porque, de fato, vamos voltar pra 2008. Cara, 2008 no Brasil, eu não tinha smartphone. Se eu tivesse internet a cabo, né, banda larga, provavelmente era aquelas de 250 lelecos. Nem mega, né? A gente sonhava com um mega, né? E eu acho que é muito interessante, porque é o tipo de coisa que só a Coreia do Sul propiciou na época, né? É, pra galera, né? Que essa coisa de ser um país altamente tecnológico, por aí vai, né? E isso é muito interessante, que é o que permite esse tipo de coisa acontecer. Inclusive, ouvinte, você deve estar se perguntando, mal existia YouTube na época. Mas as lives que essa menina começou não eram nos canais que a gente está acostumado hoje, inclusive, né? Como Twitch, YouTube, esse tipo de coisa. A gente está falando aí de uma plataforma exclusivamente sul-coreana. Você já ouviu falar dela, Adri? Se chama kazoo.tv. K-A-Z-2-O-S-TV. Há muito, muito tempo, eu comecei com essa coisa de Coreia e consumi conteúdo coreano mais ou menos na sépia. Em 2006, 2007, eu cheguei a ver vídeos, saber que existia essa rede, mas exatamente pela barreira da língua eu não ententei, porque eu pensei, cara, como é que eu vou pesquisar qualquer coisa ali, né? Mas eu acho que vale pontuar, Andrei, que streaming, vida online e internet, isso aí sempre teve um papel super importante na vida dos coreanos, né? Dos sul-coreanos e essa coisa de internet de ponta, tecnologia de ponta, é coisa de mal. Eu passei um mês na Coreia, eu viajei pra lá faz mais ou menos uns três anos já, aliás, queria voltar. E uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu desci no aeroporto foi alugar um roteador de bolso. Olha! No aeroporto mesmo, você compra ali o teu chip, eles instalam pra você nesse roteador de bolso, que é um quadradinho do tamanho de um cartão de crédito, e aonde você estiver na Coreia, você tem internet. Inclusive, eu cheguei a viajar pra umas ilhas no entorno de Seul e tal, tinha internet. Cheguei a fazer hiking em montanha, e você tava ali na montanha verde em volta, você não via nada nem ninguém, e você tinha internet no teu bolso. Que demais! Esse ponto deles, pra gente, é algo maluco pensar que em 2008 alguém já conseguia fazer streaming, e pra eles já era uma coisa, assim, de dia a dia, né? Total. Mas é legal isso que a Adriana tá falando, porque, assim, bem, conheço muito pouco da cultura sul-coreana, e aí quando eu tava vendo o caso, eu fiquei, bem, qual é o ano e o que que tava na mídia, na grande mídia, né, nesse contexto. Então, o primeiro filme que eu pensei foi Atividade Paranormal, né, naquela perspectiva, né, de você ter ali uma câmera que filme o seu dia-a-dia, pra você capturar aí o que for o sobrenatural, o perigo. Apesar de não ser streaming, no caso do filme, né? Pois é, pois é. E aí, até vi, né, que Atividade Paranormal é de 2007, né, então é anterior ao início de gravação que a Chip Chang faz, só que aí esse elemento que a Adriana trouxe é também uma novidade, né, essa relação que os coreanos sul-coreanos têm com a internet, com o online e tal, foi, opa, então talvez não seja necessariamente essa influência do filme, né, e aí algum outro tipo de fenômeno cultural que também tenha essa abertura pra acontecer. É um outro ponto, assim, que me faz pensar muito nesse caso, assim, que, é que, assim, hoje, diferentemente das últimas gravações, eu acho que você é meio que assédio. Só pra variar, porque geralmente sou eu que tô gritando, meu Deus, é um fantasma! Hoje eu vou ser meio assédio, porque eu acho que também na Coreia eles têm um problema muito grande com doenças mentais, em termos de tratamento, e antes ainda do tratamento, as pessoas aceitarem que elas estão deprimidas, ou que elas têm bipolaridade, ou que você tem qualquer problema mental, de ordem mental, porque na cultura deles, você tem que ser forte sempre, você tem que ser batalhador sempre, você tem que ter sucesso em tudo, estudos, trabalho, vida amorosa, etc. Então, se você tá triste, se você quer ficar sozinho, se você quer viver recuso, não, não, você não tá deprimido. Você é uma pessoa ou preguiçosa, ou uma pessoa que não se empenhou o suficiente. Então, no caso, a gente vai conversar mais em detalhes a respeito, mas a primeira coisa que me veio é essa cultura do coreano com uma solidão em se viver sozinho, em se fechar no mundinho, e eu acabo achando muitos pontos dessa história, eu acho muito parecidos com algumas coisas que eu, alguns casos que eu conheci, algumas pessoas que eu conheci lá também, e coisas da cultura coreana, que pra gente no Ocidente é até chocante, né? A ideia de que alguém pode ter algum problema mental e não se cuidar, não assumir que tem, né? Deve ser muito parecido com o fenômeno que existe no Japão, que é o Rikikomori, né? Que deve ser um termo exclusivamente japonês, porque é outra língua, mas que é aquela galera que vive mais isoladona, né? E tem níveis, inclusive, tem gente que não sai de casa, tem gente que não sai do quarto, né? Então, é uma coisa muito de louco, que eu acho que dá pra gente debater mais pra frente, né, Maicon? Sim. Mas só pra gente apresentar também o caso do nosso ouvinte, que ele não fica muito perdido, A gente tem aí, mesmo que a gente esteja falando aqui desde 2008, mas esse caso só ficou mais conhecido aqui no Ocidente lá pra 2011, quando um usuário tava meio que navegando por aí e tal, ele acabou esbarrando numa live que tinha alguém, que mostrava a casa de alguém, e a pessoa tá deitada no chão, assim, com aparência... A pessoa até se questionou, será que a pessoa morreu? Será que é um falecimento e tal? E aí, por ser essa coisa muito curiosa e muito diferente, né, começou, ó, você tá vendo isso aqui e tal? Aí entra muito aquele fenômeno do tipo, hoje em dia, como todo mundo tá fazendo live, né, brigar pela audiência às vezes é muito custoso, mas quando é uma coisa muito diferente, fala, caraca, atinge às vezes até o nível de... Às vezes a pessoa tá muito curiosa, às vezes cai no meme, né, então começou a cada vez mais ganhar uma certa popularidade, vamos colocar assim, né? Mas aí, as transmissões da Jane, que é o nome que ela prefere ser chamada, né, mostram que ela tem uma vida bastante reclusa, normalmente usando computador, e não mantém muitas coisas no apartamento. É aquele apartamento bem pequenininho, bem cubiculuzinho, assim, que a gente vê em muitos países do leste asiático, por aí, né, é, como a gente falou, as transmissões começam em 2008, e aparentemente o objetivo dessas transmissões era meio que pedir ajuda, e a partir disso as pessoas em volta começaram a ficar muito curiosas, e passaram a investigar e tentar compreender toda aquela estranheza, né? E, assim, as transmissões dela duram até hoje, praticamente, né? Inclusive na plataforma original ela não tá mais lá, mas ela acho que até hoje tá disponível aí pelo YouTube e por outras plataformas, né? E ela tá vivendo naquele apartamento, e aí é onde que a gente tem um pouco da quebra de narrativa, porque, em teoria, o primeiro fato que teria acontecido com ela é que, em dado momento, ela diz que ela desmaia, e ela acorda com uma dor no calcanhar. Essa dor no calcanhar, ela afirma que um suposto policial, chamado de policial P, implantou um chip no calcanhar dela. Apesar de ser isso muito fora da realidade do brasileiro, os chips existem hoje em dia. A tecnologia feita, ela é muito próxima da realidade, né, Ju? Eu não sei se vocês se lembram, inclusive, eu acho que sim. Teve uma época que rolou uma polêmica. Vocês lembram do Very, Very Chip? Era V-E-R-E-Chip. Sim, lembro, lembro. Que era um lance assim. Qual é que era o objetivo desse chip? Era assim, a gente implanta no braço das pessoas com nome completo, se essa pessoa tem alguma doença pré-existente, se ela toma algum medicamento, informações sobre a vida daquela pessoa, para que, se caso ela fosse achada, por exemplo, para ser socorrida no lugar ou inconsciente, os médicos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Bora, Sirs Oh, jeez. E aí 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 E aí